Gente, olha que coisa muito bonita Olha o cima do ano do prédio Do prédio que eu tô Gente, olha que lindo, lindo Gente, é muito bonito Olha o trânsito da avenida Avenida São João Gente, olha como é muito alto esse negócio Muito bonito Ali na frente é a estação da luz Gente, aqui parece ser tão perto, não é, Paulo? Uma coisa da outra A estação da luz Não sei o que ali na frente Outro não sei o que É assim, não sei o que Gente, olha ali a ruazinha ali embaixo Gente, olha pertinho Não, gente, eu tô perto de morrer aqui em cima Muito bonito, muito lindo mesmo Olha o pôr do sol, a coisa mais linda do mundo Olha lá o pôr do sol Gente, eu tô emocionado Olha o Paulinho Olha É O Paulinho E a gente aqui, ó Trazeram a beleza de São Paulo pra vocês Gente, eu tô no topo da montanha No topo No topo do Andrós No topo do Andrós Sei lá como é o nome desse lugar Andraus, Andrós Tudo a mesma coisa Gente, olha a casinha ali embaixo Olha Muito alto Muito A coisa aqui está muito bonita Gente, aquele pôr do sol ali, ó Perfeito O coitado Passa até A louca Tá até agachada Cadê o pico Olha lá o pico do Jaraguá, gente Olha lá, ó Pico do Jaraguá Lá na cara do caralho Pico do Jaraguá Pico do Jaraguá Pinto do Jaraguá Pronto, chega